Descer mais um pouquinho. Você vê. Exato. Cuidado. Aqui. E aqui. Isso aí. Pronto. Você vê como a pena cansa. Quando estiver na posição certa, cansa pra caramba. Se sentir um cansaço, pode abraçar o bico com as duas mãos. E esticar um pouquinho pra descansar. Mas mantendo ainda a postura. Não solta. Isso. Daí uma vez descansado, volta de novo pro treino. Pra você gravar exatamente o que precisa ser feito na braça de árvore. E aparentemente uma postura muito simples. Mas na verdade muita gente faz errado. E o grande, porém, é que precisa fazer isso com soltura. No começo talvez se aguenta. Mas conforme a pena vai cansando e o corpo vai ficando rígido. Daí já não consegue circular também. É por isso que é um exercício que exige paciência pra aumentar a sua resistência. Pra que aos poucos essa energia vai aumentando. Mas só lembrando, cansou, descansa. Não precisa ficar, deixa a perna tremida. Na hora que sente o cansaço, recolhe. E fica um pouquinho no recolhimento pra que a energia começar a se fortalecer. Se você tivesse feito tudo certinho, você já está sentindo um aquecimento, salivação. Sentindo até os olhos mais brilhantes, mais cristalinos, vendo as coisas. Como que foi a sua sensação? Isso é importante a gente compartilhar isso. Gente, eu não estava fazendo taixinha em casa. Aqui, o professor fez as correções do movimento. Eu já senti o braço e a perna também. Coisas que eu não sentia em casa. Então, realmente, o calor foi praticamente instantâneo. Ele subiu uma hora. É por isso que eu falo pra muita pessoa, né? Que acha que faz uma postura abraçada. É bem simples. Mas é aquela coisa, tá? Se a pessoa não tiver essa conexão, é difícil de te orientar. Como eu já tenho alunos de vários lugares, fizeram exatamente. Estava fazendo, não dá. Você não percebe esses detalhes. Mas quando essa linha, você viu. Sentiu a salivação? Aquecimento? Óleo? Óleo ficou mais brilhante? Talvez não. Talvez não sei. Porque isso vai variar de pessoa. Porque pra você, os olhos, sentir bastante brilho, tem que carregar bem o fígado. Mas se o seu fígado não está em essa condição, pode ser que não chegue e saia. Foi a sua experiência. Professor, mais uma correção muito importante. Que eu sentia que as outras vezes, abraço da árvore. Eu reparava realmente o meu rosto muito inclinado pra cá. Porque eu acho que eu fiquei com aquilo na cabeça de recolher levemente o queixo. Mas acabei fazendo demais. Exato. É por isso que eu... Hoje já deu uma ajustada, né? Já senti uma diferença. Isso faz uma diferença, porque eu não sentia muito a energia passar por aqui. Sentia muita câncer aqui. Sim, sim, sim. E acabava não trabalhando essa região lombar. E ficava com dificuldade. Talvez também essa questão da salivação. Sim, sim. É aquela que muita gente, geralmente, é um pouquinho... Levanta oito ou oitenta. Quando você fala, a pessoa acaba exagerando no outro. Exato. Mas não é. Tá? Quando você fala o treino e a energia, pensa como uma bola. Por que bola consegue rolar tão bem na Terra? Se ele for diagonal, se ele fosse como aquela futebol americana, ele não rola. Não vai rolar desse jeito. Porque justamente ele está bem alinhado. E todas as distâncias são iguais. Por isso que ele consegue rolar. Tá? Então, treino de energia, na verdade, a gente busca muito isso. Essa conexão bem alinhada. É que muita gente, quando começa, não tem essa sensibilidade. Ele faz, ó, eu sinto bem assim, eu sinto bem aquilo lá. Mas não ajanta você. Se eu sou porque você sente bem. Tem que alinhar. Mas as pessoas, realmente, quando não começam, ele não consegue acertar isso aí. É porque fica inclinado na frente e atrás, um pouquinho tenso, altura, relaxamento. Não estava no pão do centro. Tudo isso vai causar problema. Vamos ouvir um pouquinho, Eliane, como foi a sua experiência. Eu já não sei se é porque. Sempre que eu saio da acupuntura, eu já fico mais leve. Sim, sim. Eu esquento mais rápido. Sim. Mas eu estou fazendo todo dia, duas vezes por dia. Ótimo. E aí eu sinto que a minha perna está mais forte também. Sim, sim, já deu para perceber. Você vê que essa última sessão que você viu, você não está reclamando nem os trabalhos mais. Você não fala que não está te incomodando tanto já. Eu já percebi. Por isso que ela chegou hoje e falou para mim que ela acabou de tomar vacina. E deu o quê? Ficou frio. Muita reação de eu falar frio, dor de cabeça, moleza. Aí ela pensou que fez uma coisa. Não é a vacina. É, eu achei que eu estava fazendo o treino errado. Eu falei... Não, 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 não. Porque você estava fazendo o correto. Você vê que eu quase não mexi nada em você. Então, certamente foi a vacina, não foi você, não. Tá bom? E outra coisa, né, que Elis, né, por isso que eu falo, né, ela vem tão longe, nove horas de dirigindo, não foi? Nove horas de dirigindo. E isso veio para cá, né, ela contou, né, tudo que ela está incomodando, tinha feito acupuntura, tinha feito um monte de coisas. Já quanto tempo mais você estava te incomodando esses problemas? O zumbido começou há três anos atrás. Sim. Mas começou a perda auditiva, começou o ano passado. Ok. E faz aqui a questão de um mês. Aumentou demais o volume do zumbido dentro do ouvido. Ia nos dois ouvidos. Sim, sim, sim. E isso está prejudicando tudo. Começa pela irritação. Eu, às vezes, acordo de madrugada com o zumbido no ouvido. Ele me acorda. Sim, sim. Agora, é bom que saiba, ela estava tomando hormônio, tomando coisa, isso, tudo isso aqui prejudica o rim. E eu falei uma coisa interessante, que a maioria das pessoas não tem mínima noção. Então, zumbido, pelas minhas experiências, quase 90% para cima, está ligando com a fraqueza dos rins. Porque ela viu ontem e hoje, antes da aula, fez uma outra sessão. Hoje seria a segunda sessão. Você já viu a diferença que eu detectei. Ela está aqui e a gente vai comprovar na hora. Quando ela chegou aqui, estava meio tristonho, a ninja estava meio abaixo, o peito estava gelado, a mão também estava gelada, muito bloqueio na região dos cervicais, na região do ombro. O rins, ontem eu dei bastante trato nela, até eu senti um pouquinho dor olhido, mas foi necessário. Agora, conta para o pessoal quantas horas você andou hoje. O engraçado foi. Eu e a minha filha de 10 anos e um pouquinho mais de 6 horas caminhando para lá e para cá, visitando o bairro da Liberdade aqui. Você vê, uma pessoa que estava triste, fez uma sessão, hoje acordou 9 horas, levou a filha, passeou toda a Liberdade. E quando chegou aqui, eu toquei a mão, esquentou, o peço esquentou e já falou para mim como que foi. Fala você, pode falar sem medo. Sem medo. Para essa dor que você tem no ombro, como você fez uma avaliação? Eu sempre sentava, eu deitava para dormir, eu deitava para dormir e eu ficava naquela briga consciente, conversando comigo mesma. Relaxa, relaxa. E sentia duro e relaxa, e não relaxava. Mas nessa conversa interna eu dormia. Ontem, eu não senti mais isso. Ontem mesmo, eu não tive essa briga, não precisei brigar comigo mesma de relaxa. E o corpo teso. Eu mandando ele relaxar e ele continuava teso. Não precisou eu conversar com o meu corpo. Simplesmente, deitei e relaxei. E você já estava sofrendo isso há o quê? Dois, três anos, não sei. Umas três décadas. Eu já falei para ela, porque esta vez, ela só tem pouco tempo aqui. Ela falou que chegou ontem e vai embora no domingo de manhã, porque vai dirigir bastante tempo ainda. Daí, quando eu soube que ela só vai ficar pouco tempo, é que olha, eu, eu, não. Seu caso não tem mistério nenhum para mim. Mas, em pouco dia, não vou fazer milagre. Isso é impossível, tá? Mas, certamente, se você depois voltando, seguindo o tratamento direitinho, certamente vai melhorar bastante, tá? São muitas coisas, porque se você tiver vindo antes, já teria resolvido. Tá bom? Então, é isso aí, tá? É que eu... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.